Música O Santos pelo Corinthians Camisa do Flamengo E óculos escuros Vinha ver se serve no Sardinho? Sardinho, parece que é Parece que fica bom, né? Quando você começa a botar essa camisa, começa a treinar lá no Parque São Jorge? Bom, se tudo correr como está no prejuízo, acho que para mais tardar é na segunda-feira já, né? Ainda tem algumas coisas para ficar, para acertar E esperamos que para o ano que vem que vai começar o treino em vista do jogo Música